Fala gente, fala meus queridos e amados seguidores, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal Tô passando a mão aqui que eu tô todo suado, tava na minha mesa de búzio ali atrás Correria, muito calor, desde cedo que eu tô sentado, parei agora pra almoçar Então gente, passando aqui rapidinho só pra sanar aqui, tá, dúvida de um seguidor do Instagram, tá, do Caio O Caio me mandou, pai moreno, os orixás aceitam rosas artificiais? Então Caio, respondendo a sua pergunta, os orixás aceitam sim O certo é com rosas naturais, tá, flores naturais Só que, se a gente não tiver como comprar e onde comprar, então a gente tem como se diz, né Tem que dar um jeitinho e botar aquele tchan ali Se não quiser colocar, dependendo do tipo de trabalho, não precisa, mas Eu já fiz muitos trabalhos com rosas artificiais, flores artificiais, tá Pra não aumentar, enfeitar tudo bonitinho e pra dar pra os orixás É tanto que esses girassóis aqui, como vocês podem ver É da minha Oxum e essas flores azuis aqui É do meu Oxum, assim, então Caio, pode sim, tá Porque dentro dos nossos cultos afro-brasileiros É, nós trabalhamos com muita Como que se diz, nós trabalhamos com Com muita simbologia Então, ó, você dá flores aos orixás Rosas artificiais, tipo, pra ornamentar um espaço que nem tá aqui Um trabalho, tipo, lá na cadinha enxurro Tem muitas rosas vermelhas pra palilha Roxas da cor que ela gosta, entendeu Então, assim, é, o orixá vai contar isso aqui, ó Seu coração, tá Então, Caio, respondendo essa sua pergunta Pode sim, tá Dando presentes, enfeitando com rosas artificiais Se você não tem como dar natural, né Pode sim, tá Então, gente, é Você que não me segue no meu Instagram Meu Instagram lá é Arroba Moreno Rabelo Oficial Vai ficar aqui abaixo na telinha pra vocês Me seguir lá, tá Vocês que estão aqui, deixa o joinha, deixa o like Eu decidi, gente, gravar essa resposta do Caio aqui pro YouTube Pra deixar esse vídeo aqui Porque tem muitas pessoas que realmente não é dos nossos cultos Das nossas religiões, matriz africana Então, não entendem Então, eu vou deixar esse vídeo gravado aqui no canal Pra vocês que não entendem Mas os orixás aceitam sim, tá Não só com flores artificiais Como nós trabalhamos também Com vários outros tipos de Elementos artificiais também, né Então, fica aqui essa pergunta do Caio Viu, Caio Então, gente, abençam pra quem é da benção Axé pra quem é de Axé E deixa o joinha pra quem gostou do vídeo do canal E deixa o joinha